os caras não sabem, os caras ficam chorando só porque é de patente? só porque é de patente? foi de que eu corto um ranieri, ranieri daqui não tem medo não não é regal, só tem perda de tempo eu por mim, nós vai com qualquer clã eu quero jogar mesmo com o WFx eu quero o WFx ah, esse clã é noob, vamos fazer um fresque com esses caras é noob que? é iniciante pra nós velho inicio da rodada iniciante é iniciante é iniciante eles já estão rushando eles já estão aqui em volta lançando granada lançando granada vai atrás, atrás da base retornar para a nossa base eles estão rushando já lançando granada lança uma clã aí embaixo lança uma clã aí embaixo lança uma clã aí embaixo eu cuido das costas aqui em vem o caixa de água lança uma clã aí embaixo eu sou bem aí eu sou bem aí gente lança uma clã aí vai morrer ojiva adquirida ojiva foi capturada ojiva defenda ojiva da equipe inimiga aquele presente 1 inicio da rodada calma aí, mas espera eu fugir pronto, vai vem todo mundo vem todo mundo aqui mano não já tem um já tem um já tem um tem outro lança um granada dois na costa dois na costa ai caiu, caiu, caiu fundo base fundo base fundo da base fundo da base fundo da base vai não to no cifo ta ai o jim nossa que mentira o que é isso onde é que a gente nasce dentro da casinha já deu res lá embaixo lá embaixo lá embaixo no buraco tá bom embaixo na rampa isso vai embora retornar para a nossa base tem dois tem dois gente ojiva derrubada vai 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 equipe inimiga eliminada a rodada é nossa defenda ojiva a qualquer susto é é isso que eu achei que tinha puxado a pistola e e e pô essa arma não ta cheia o camo é por causa do camo um do atras da base um do atras da base um do atras da base derruba lá vei nossa vei me acertaram o headshot aqui subiu 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 o Jimmy ta tudo ai subiu ai da base vei ta ai em cima vei ta tudo ai e e e e e e e e e onde é que ta e 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 a rodada não funciona não mas ai não adianta de nada ele leva lá derrubei lá na palestra e vamos ver lá em cima caí de branco xandão esse xandão velho perdemos a rodada nossa equipe foi eliminada capture a ogiva inimigo e molde para a nossa base com ela inicio da rodada cai velho porra ó já ta aqui ó eles tão aqui no esgoto já o 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